Bom, e a Polícia Civil também está investigando um caso de sequestro em Abadia de Goiás. Um jovem foi encontrado morto depois de ser raptado. Camila, infelizmente mais uma notícia de violência, né? Isso mesmo, Michelle, infelizmente sim, né? O Thierry Borges, de 19 anos, ele foi sequestrado quando voltava para casa na sexta-feira em Abadia de Goiás. Segundo testemunhas, ele foi rendido por três homens que estavam em um carro preto. Depois, esses criminosos entraram em contato com a família usando o próprio celular da vítima e exigiu dinheiro, uma alta quantia, para liberar o rapaz. A família falou que não tinha esse dinheiro para pagar. Os sequestradores acabaram reduzindo o valor do resgate. Mas antes que a família pudesse reunir esse dinheiro e fazer o pagamento no sábado, o corpo do Thierry foi encontrado aqui em Goiânia, no setor Parque Santa Rita, em uma rua aqui da capital com sinais, Michelle, de tortura, né? Então, a suspeita é que ele tenha sido torturado antes de ser assassinado. É a família suspeita que o progresso dele financeiramente, né? Ele tinha comprado um carro e um lote recentemente. Ele que era universitário, também trabalhava como cabeleireiro, possa ter chamado a atenção dos sequestradores. E o caso, né, que estava sendo investigado pela delegacia lá em Abadil de Goiás, passa agora para a Deike, que vai tentar, então, encontrar os autores desse crime. Michelle? Tá certo, Camila. Obrigada pelas informações. A gente espera, realmente, que essas providências sejam tomadas, né? Porque a família, realmente, não tem nome para essa dor, né? Obrigada.